Até quero agradecer a todas vocês que assistiram o vídeo, que deram like positivo, que elogiaram. Muito obrigado a vocês, muito obrigado às novas inscritas que estão chegando aqui no nosso canal. Então vocês tenham calma, tenham paciência, porque aqui eu não vou pegar sanduicheira para esquentar a EVA e estar montando o flow para você não. Hoje eu vou dar uma aula de montagem, eu vou montar esse galho aqui para você ter uma ideia de duas maneiras diferentes, para vocês terem noção de como você possa montar um arranjo com economia e que o arranjo fique bonito. Mas eu vou tentar fazer aqui uma coisa simples, bonita e econômica para vocês montarem os arranjos de vocês aí na casa com vocês com mais ou menos flores. Então vamos lá, vamos começar a aula. Vou montar dois arranjos para vocês com a mesma flor, o mesmo galho mas vocês tenham calma, tenham paciência, eu não estou aparecendo no vídeo mas a minha voz está até demais, mas com certeza vocês vão aprender e vai enriquecer o trabalho de vocês quando vocês vão montar seus arranjos. Então veja bem, eu tenho aqui o galho que eu vou montar o arranjo agora eu vou mostrar para vocês o que é que vocês podem colocar deixa eu colocar mais para cá, o que é que vocês podem colocar veja bem, eu vou trabalhar aqui com uma casca de pau essa aqui, olha, casca de pau, normal que você encontra em qualquer lugar vou trabalhar com a casca de pau essa lata aqui, olha, você encontra, é uma lata de milho pode ser uma lata de nescau, uma lata de leite menor essa daqui é daquelas latas grandes eu peguei essa lata aqui e transformei nisso aqui, olha transformei nisso aqui, que eu posso fazer um arranjo bonito né, isso aqui está lá na escola, ok, na dica da escola a coisa econômica vai ficar chique, vai ficar bonito, vocês vão ver né, eu posso montar aqui nessa bota que eu fiz e já mostrei para vocês uma bota velha que eu pintei ela, eu posso montar o arranjo aqui vai ficar bonito, eu posso montar aqui nesse tijolo olha, eu fiz o tijolo, está dessa cor, mas você pode fazer a cor que você quiser até um tijolo quebrado, tá, eu posso montar o arranjo aqui e posso comprar um jarrinho barato, né, um jarrinho desses aqui de plástico olha, está vendo aqui o fundo dele é plástico, só que esse jarro aqui ele foi refeito ele foi feito com massa de parede e com pó de serra então já deu uma vida aqui nesse jarro, você compra por um, dois reais e se você fosse comprar ele assim, compraria mais caro mas você mesmo pode fazer esse trabalho aqui, tá certo? eu já estou ensinando a fazer isso aqui, aí tem vídeo aí ensinando trabalhar com massa de parede, com pó de serra, né está aqui, outro jarro aqui também, olha, de plástico, mais pintado esse jarro também está sendo ensinado, tem vídeo aí ensinando esse jarro que são jarro barato, mas que você já valoriza a peça para o arranjo ficar mais bonito melhor vocês montar num trabalho assim, gente, do que vocês pegar dar 10, 15 reais num jarro desse, tá? que é um jarro fabricado, bonito é mas eu prefiro um jarro desse aqui, olha eu prefiro isso aqui, mesmo se isso aqui custasse 10 reais e isso aqui custasse 10, eu preferia montar meu arranjo nisso aqui do que isso aqui então se isso aqui não gasta nada, melhor ainda, porque é o mesmo que faço vai ficar um trabalho muito mais criativo, muito mais bonito então eu estou dando um exemplo para vocês, que para vocês montarem arranjos não é obrigado vocês comprarem jarro de 15, 10, 5, 20 reais até mesmo porque vai valorizar muito o seu trabalho e você vai ter que vender mais caro porque você teve que comprar o jarro caro, é isso? para a gente cobrir a agila, o que a gente usa? a gente usa essa raiz aqui que chama-se musgo isso aqui, gente, para quem mora no interior ou mora em cidade grande isso aqui, se você for difícil de encontrar, isso aqui, olha um pacotinho disso aqui, eles vendem, é caro só que isso aqui, onde é que você encontra? você encontra isso aqui em matas matas que tem árvores antigas, árvores velhas, como jaqueira como outros tipos de árvores grandes isso aqui é uma raiz que ela dá na árvore, tá certo? então se você vai para a feira e você conhece algum feirante que trabalha com qualquer verdura, fruta você pergunta se lá onde ele mora, lá na mata, tem alguma mata? tem? será que o senhor conhece musgo, quer uma raizinha verde e tal? ele vai trazer para você essa raiz aqui, que é musgo, com o tempo ela seca aí para ela ficar mais verdinha, você vai pintar com a anilina verde com o álcool, misturado com o álcool, para ela voltar a ficar verde então, você usa para cobrir a argila isso aqui, que é o musgo se você não tiver isso aqui, você não vai deixar de montar seu arranjo tem umas raspas aqui também, que às vezes tem tudo que o pessoal joga até fora vem embalagem de prato, de xícara eles também vendem isso na loja mas às vezes você encontra pessoas que jogam isso aqui você pode usar isso aqui também, é muito legal e fica muito bonito se não tiver isso aqui você pode usar a raspa, não é o pó veja bem, isso aqui, olha olha, isso aqui é o pó da madeira é o pó, não é isso aqui você vai usar a raspa essa daqui foi a que eu peneirei tá? eu peguei pó eu peguei pó lá na na serraria, peneirei e ficou isso aqui isso aqui para montar arranjo ainda é fino na serraria tem umas raspas mesmo, raspa de madeira que é mais larga se você não tiver essas coisas que eu falei para montar o arranjo você pode montar com a raspa de madeira ah professor, mas ele fica caindo gente, você pega, faz a cola branca com água, coloca lá coloca a raspa de madeira, mistura quando você colocar em cima da agila que eu vou colocar para vocês verem ela vai endurecer e não vai cair do vaso, então você pode usar tudo isso para cobrir a agila no último caso, se você não tiver nada disso você pega a agila e cobre com papel crepom verde cobre com papel crepom verde e aí você coloca algumas folhas de EVA por cima que vai cobrir e vai dar para trabalhar tá bom? então vamos para a prática para vocês entenderem o que eu expliquei como eu falei para vocês eu não tenho muita coisa aqui muito a pretexto para ornamentar o arranjo mas eu vou usar o que eu tenho então, por exemplo você também, olha, pode trabalhar com isso aqui, olha que é de palmeira, tá vendo? a calhada palmeira dos coqueiros então você pode usar isso você pode usar galhos de madeira esse aqui está natural mas você pode passar um verniz que ele dá um brilho então, isso são coisas, gente que você encontra que vai dar vida no teu arranjo e você não vai gastar nada então eu vou trabalhar aqui também com algumas folhagens eu tenho aqui um pouquinho de folhagem eu até tenho de comprar um monte de folhagem para mim fazer uns arranjos bonito e grande para vocês aqui, tá? olha aqui mas eu tenho um vídeo aí que está montando um arranjo, viu? então eu tenho algumas folhagens importadas que vai ajudar a minha montagem tem aqui também folhas de EVA que você também pode fazer olha, eu tenho aqui a da samambaia você pode fazer de leio pipoca você pode fazer da do coqueiro para ajudar na hora da montagem então eu tenho aqui folhas de EVA e tenho também algumas folhagens como eu já mostrei para vocês importada que vai me ajudar na hora que eu for montar coisinha pouca mas que vai dar para ficar alinhado ok? a gila, gente cadê? deixa eu mostrar aqui para vocês eu estou ensinando vocês tem um vídeo aí ensinando vocês reaproveitar a gila quando está montada como é a espessura que você trabalha com a gila veja bem a gila quando você compra ela costuma vir muito mole tipo uma lama então isso não ajuda a montar quando você comprar a gila de vocês que isso aqui também não precisa comprar não vocês encontram isso aqui em barreira atrás da sua casa porque isso aqui na verdade é a gila é um barro você começar a cavar o chão no seu quintal se tiver se não for um apartamento você tira primeiro aquela camada fina de areia e lá embaixo você vai encontrar a gila quem mora também em interior também tem muito quando a gila está assim ela não suja a mão está vendo está parecendo massa de biscuit ela está no ponto quando ela não estiver sujando a mão veja que eu estou apertando ela aqui e ela não está sujando a minha mão então ela está no ponto de montar quando ela está aquela lama o que é que você faz pega ela espalha ela assim no plástico mexe com ela todinho assim deixa ela espalhada lá mais ou menos uma hora duas horas então você faz isso duas horas antes de começar a montar seu arranjo deixa ela lá que ela vai secar de vez em quando ela vai criar uma camada seca aqui principalmente se você colocar no sol isso é uma dica aí então você vai lá de vez em quando você vai lá pega ela e vai misturando unindo uma na outra que depois ela vai ficar toda seca num ponto meio enxuta assim olha você vê não está melando a minha mão então ela está no ponto de montar arranjo tá certo então eu vou usar a gila ok olha esse aqui é aquele vazinho olha todo de plástico que foi transformado naquele que eu mostrei para vocês que é esse aqui tá vendo veja a diferença de que você compra e com centavo você faz isso aqui porque esse aqui não tem gasto nenhum tá certo isso aqui está sendo ensinado aí tem um vídeo também ensinando ele ok ó já dá outra vida ok então vocês prestem atenção gente porque essas dicas é muito importante viu apesar de eu não estar aqui praticando nada fazendo nada para vocês isso aqui é muito rico de conhecimento para vocês tá bom então agora já vamos começar na prática pronto gente agora vamos para a prática pronto gente então é o seguinte vamos começar aqui na prática veja bem eu vou começar montando um arranjo com essa peça simples que é o tijolo tá ok algumas coisas aqui eu vou fazer sem a gila que é só para vocês ver mesmo mas no caso aqui se eu fosse fazer um arranjo para o meu uso ou para vender claro que eu ia colocar a gila aqui dentro desses buracos mas aqui eu posso fazer a demonstração para você sem precisar cortar ou fazer a gila então por exemplo vamos lá vamos começar veja como é simples e como dá para você fazer um trabalho bonito então por exemplo eu posso colocar aqui algumas folhas de samabaia folha verde aqui olha se tivesse a gila eu estaria colocando a gila aqui vamos ver como você pode montar um arranjo com uma coisa simples e vai ficar bonito aqui eu colocaria o ramalhete aqui no meio aqui olha tijolo essa parte quebrado do tijolo eu deixo ficar aparecendo para dar um destaque na peça veja que com uma coisa simples você pode fazer um trabalho bonito então aqui eu coloco uma folhagem dessa aqui posso colocar ela aqui de lado aqui olha ok gente claro que isso aqui se for para o seu você pode fazer sem a gila como eu estou fazendo aqui mas se você quer fazer para vender claro que você vai colocar a gila eu vou colocar essa folha maior aqui olha não vou precisar cortar aqui atrás para ficar sobressaindo da haste da flor aqui por trás olha ok olha está ficando do jeito que eu quero eu posso colocar esse capimzinho aqui ok olha e eu posso colocar é outro outra partezinha aqui se eu quiser olha olha já ficou mais bonitinho então veja bem gente eu vou levantar aqui para vocês verem esse aqui é um arranjo tá deixa eu tirar aqui essas latas aqui né que a gente também pode fazer um jarro muito chique como vocês viram a bota também que vocês podem fazer também uma montagem nele que vai ficar bonito né a gente vai fazer nessa lata aqui viu gente vai ficar muito bonito então veja que eu usei poucas folhagens tá certo poucas folhagens ok não tive necessidade de colocar muita folhagem olha aqui ó e aqui está uma peça montada com o ramalhete que a gente fez tá aqui ó olha aí ó veja se não dá uma vida simples rápido para montar se você quiser colocar mais folhagem gente você pode colocar aí você sempre procura trabalhar com folhagem importada que vai ajudar no preenchimento do seu arranjo e é mais fácil agora se você quiser trabalhar só com folha de EVA você pode trabalhar então esse é um arranjo que você pode fazer com o ramalhete que eu fiz veja que só com o ramalhete ficou um arranjo bonito simples e barato não precisei comprar jarro e ficou uma peça bonita agora a gente vai trabalhar com a gila com esse vaso tá certo já vamos montar outro modelo aqui para vocês verem eu posso usar o jarro com essa frente branca posso usar com o lado do pó de serra e posso usar dos dois aí vai depender do que eu quero tá então eu prefiro colocar ele aparecendo a frente aqui dos dois aqui aí sim agora eu vou trabalhar com a gila e não com é gesso tá porque como eu falei o correto é a gila se você quiser trabalhar com gesso você trabalha mas não tem isso tá olha aqui então tá aqui a gila como eu falei para vocês olha não mela a mão ok vou colocar mais a gila aqui até para ficar mais à vontade quando vocês forem fazer jarro para vender gente vocês coloca eu não coloco ela com plástico eu vou explicar porque depois eu vou dar dica eu prefiro colocar diretamente a gila o que você faz passa cola aqui coloca a gila aqui assim olha olha aqui coloca a gila aqui tá eu vou até colocar mais a gila porque aí é o seguinte você coloca a gila aqui você leva aqui para as paredes tá certo você leva a gila aqui para as paredes já embaixo já tem a cola como eu falei eu não estou colocando a cola porque eu estou dando demonstração para vocês mas estou dizendo para vocês que tem colocar cola agora uma dica importante tá que vocês vão descobrir o que é que vai acontecer com o tempo você pode observar isso nos arranjos que você compra com o tempo essa gila ela vai secar quando ela seca ela vai diminuir de tamanho então ela corre o risco de ficar falgada o que é que você faz tira a gila passa a cola de novo e cola que aí ela vai ficar colada permanente porque a gila já está dura aqui quando você passa a cola tá certo e ela vai secar como ela vai puxar ela vai se soltar vai ficar solta mas aí quando ela secar você coloca a cola por a última vez aí quando a gila estiver dura você usa a cola instantânea ok pronto feito isso aqui olha eu já poderia colocar o musgo outra dica importante tá já poderia cobrir com o musgo aqui olha tá certo já ficaria todo cobertozinho só que eu não faço isso por que eu não faço isso porque se eu colocar o musgo quando eu for enfinhar as folhagens aqui vai me dar trabalho porque quando eu enfio aqui vai entrar o musgo na agila e isso me dá trabalho então o que eu faço eu tiro o musgo deixo para colocar o musgo por último isso é uma dica muito importante para vocês quando vão montar já tá certo então vamos lá vou montar o mesmo modelo o mesmo modelo que eu montei sempre de canto ok olha aqui vou enfiar aqui olha a agila dura como é legal gente tá certo vou enfiar aqui olha tá enfiado se eu quiser ele mais bem enfiado na agila para ficar mais baixo o que eu faço eu vou trabalhar com um alicate então eu vou pegar isso aqui olha olha você sempre dá essa dobra aqui é muito importante para ficar mais seguro lá na agila e vai ficar na altura que você quer se você quer mais baixo você pega aqui olha enfia no meio da agila olha já baixou mais porque o que interessa aqui não é ficar mostrando essa parte aqui da montagem mas sim o restante daqui para cima então veja bem mesmo modelo do tijolo só que aqui está no jarro é um arranjo de canto ok então agora o que a gente vai fazer aí está só o esqueleto a gente vai procurar enfeitar o arranjo ornamental posso colocar aqui olha se eu quiser usar aqueles coquerinhos aqui que eu falei olha eu quebro o hastezinho aqui pequena cortar aqui com o alicate vou usar esse aqui só para vocês ver um pouquinho só para vocês ter uma ideia que eu posso aproveitar isso aqui gente dica vocês podem como eu falei pintar com verniz vocês podem pintar com tinta de cor que vai ficar bonito tá isso aqui é uma coisa que você encontra em qualquer lugar olha ele é meio tortinho a agila é muito legal de trabalhar porque a agila está como eu falei para você ela não está aquela lama então olha veja bem coloquei dois aqui olha já dá um destaquezinho diferente ok vou colocar esse aqui de lado para vocês verem eu poderia até colocar mais se eu quisesse mas eu vou colocar esses dois para você ver que eu posso usar o tanto que eu quiser outra dica como quando você for usar algo pequeno você nunca coloca por trás senão vai se esconder essas coisas pequenas sempre é colocada aqui por aqui essa parte mais baixa que é para aparecer vamos colocar folhagem por trás veja bem eu poderia colocar três hastes de folhagem aí assim por exemplo vou dar um exemplo aqui olha a folhagem está muito alta eu corto mais aqui ou então eu dobro eu poderia colocar uma aqui outra aqui veja como ficaria tá se eu quisesse mais largo eu deitava mais se eu quisesse assim eu botava assim e colocaria uma no meio ok então o que é que eu vou fazer como eu não tenho muita folhagem aqui disponível eu vou seguir o mesmo passo só que de maneira diferente tá eu vou colocar folhagem aqui por trás vou colocar uma aqui sempre deixa a folhagem mais alta aparecendo eu vou colocar a outra deixa eu mudar aqui que essa aqui vai ficar mais baixa então eu vou colocar mais alta aqui olha do lado veja que eu estou deixando o outro lado vazio o que é que eu vou fazer vou tentar fazer alguma coisa para modificar isso aqui vou colocar essas duas aqui veja coloquei essas duas aí tá certo poderia ser outros modelos também de folhagem então aqui eu venho com deixa eu levantar mais aqui opa aí pronto aqui eu tenho folhagem se eu tivesse outras folhagens dessas eu continuaria colocando até terminar como eu tenho essas folhagens de EVA e para mostrar para vocês que eu posso trabalhar com os dois tipos de folhagem eu vou tentar colocar a folhagem aqui como eu estou falando as folhagens sempre tem de sobressair do arranjo deixa eu explicar aqui para vocês outra dica veja bem essa folhagem do galho ou da haste ela está sobressaindo das flores tá isso aqui é um arranjo a gente chama de galhos ou de ramalhete ou haste mas isso aqui já está um arranjo pronto veja que as folhas do galho ou da haste está sobressaindo das flores mesmo processo você vai usar na hora do arranjo as folhagens tem sobressair tanto das folhas daqui como das flores então veja que eu sempre coloco as folhagens saindo ok então aqui está vazio né aí eu tenho de preencher ali atrás posso colocar mais folhas quando você for usar uma folha aqui atrás e você colocar ela muito e ela descer o que você vai fazer você vai emendar aqui um pedacinho de arame para quando você colocar olha ela ficar sempre na altura aparecendo não escondida aqui tá certo então eu vou botar ela aqui ela vai ficar aparecendo a pontinha mas veja que eu dei a dica para você porque tem que ficar uma folha aqui alta ok então eu vou fazer o que eu vou colocar aqui uma folhagem bem alta aqui tá certo olha vou colocar ela aqui se ela vai segurar segurou olha aqui mas no caso o que era que eu farei aqui eu fazia o que eu falei eu emendava aqui com um arame maior para ela ficar ali à vontade tá eu estou tentando colocar ela ali por trás como eu estou falando para você eu estou dando mais demonstração e dando dica então eu estou tentando colocar ela aqui e ver se ela segura aqui mas quando você estiver fazendo o arranjo de vocês vocês não façam isso tá certo vocês tem que enfiar bem na gila estou tentando colocar ela aqui ver se ela fica ela está ficando então para mim é o que interessa tá certo então veja que já está começando ficar todo preenchido o arranjo tá certo aqui eu coloquei escolhi colocar essas duas folhas aqui mas como eu falei eu poderia colocar uma aqui uma aqui e uma no meio ok então a gente ficou aqui com essa parte daqui aparecendo a gila então a gente vai ter que preencher essa parte aqui para ficar bonita com o que aí sim aí você vai usar é a pretextozinho pequenininho né folhadezinha pequenininho que não cubra as flores e que aqui fique preenchido a frente então você vai usando capinho você vai usando tudo que você comprou se você não tiver você bota a folhazinha de EVA pequena né para preencher todo o espaçozinho aqui para ficar preenchidozinho bonitinho aqui a gente não vai cobrir só com musga a gente vai procurar enfeitar aqui com folhagem aqui olha você vai enfiando aqui tá já está começando a fechar está ficando todo preenchido tá olha uma folhinha dessa aqui olha que você tira de uma haste grande com três você coloca aqui ela já vai ficar baixinha já vai dar um preenchimento aqui na frente é isso então você vai brincando de acordo com a sua necessidade então aqui são arranjos de canto vocês vão dizer ah professor eu queria aprender arranjo redondo arranjo de centro vou ensinar gente vocês aguardem que eu vou ensinar tudo isso para vocês ok então veja o que aqui eu já tenho outro arranjo se eu quisesse eu cortaria essas partes pequenas colocaria no arame 18 e colocaria aqui por dentro aqui aqui essas molinhas também feita com farinha como eu estou ensinando aí no vídeo é a pimenta a pituca mais alta no arame 18 e eu colocaria aqui enfeitando então veja que com pouca coisa eu consegui fazer outro arranjo tá certo ok veja que nem está aparecendo a gila mas no caso da dúvida você nunca monta um arranjo e não coloca musgo como que você vai colocar o musgo aqui para evitar de você ficar enfiando o dedo e ficar tirando as flores do lugar o que você vai fazer você bota o arranjo aqui olha aqui já está aparecendo a gila tá vendo então aqui você vem aqui olha aonde der para você colocar com o dedo você vai colocando tá certo olha aqui você vai cobrindo toda a gila com musgo se não tiver o musgo e como eu falei você coloca raspa não é o pó de serra é a raspa para você colocar lá dentro gente você vai pegar um aramezinho ou um palito aqui olha você coloca aqui e você vem com o palito aqui olha e vai enfiando lá por dentro que você vai conseguir cobrir a gila toda vai ficar seu arranjo assim tá certo então veja bem poucas coisas eu não estou colocando muita coisa aqui e estou conseguindo com um ramalhete só deixar um arranjo feito tá certo então está aí olha outro arranjo montado ok com o mesmo ramalhete do mesmo jeito um arranjo de canto só que numa peça diferente e as folhagens montadas de maneira diferente assista ao começo porque é onde eu estou dando toda a dica todo o detalhe do trabalho que eu estou fazendo aqui tá hoje eu estou para montar arranjo e para se montar arranjo como também para se montar flor tem dicas que são importantes riquíssimas para que quando você for fazer o seu trabalho você não tenha dificuldade tá como eu já falei lá desde o início muitas vezes uma aula oral ela é melhor do que na prática e aqui eu estou procurando fazer as duas coisas tanto mais oral do que na prática porque eu tenho de explicar para vocês detalhes dicas o que pode o que não pode o que é bom o que não é bom tá bom então vamos continuar então gente olha aqui outro jarro de outro modelo tá certo vamos agora montar um arranjo de mesa ou de centro tá com o mesmo galhos que a gente está trabalhando ok a gente vai ter que colocar ele vai ter que ficar nessa posição para cá porque agora ele não é mais arranjo de canto e sim de centro ou de mesa mas como é que eu posso fazer gente mas aqui eu vou dar aqui mais ou menos uma demonstração para vocês né mexer aqui nessas flores aqui espalhando mais elas dar uma dobrada aqui nela para não ficar comprida ok com o próprio galho eu faço isso aqui olha ajeito vou ajeitar a haste aqui pronto gente então olha eu tento aqui dar uma ajeitada dar uma espalhada olha modifiquei o ramalhete veja aqui o que foi que eu fiz tentei dar uma modificada para que para que ele fique assim então eu pego ele aqui olha vou colocar no jarro aqui tá certo olha vou enfiar ele bem aqui tem que ficar bem baixinho aí o que que eu vou fazer eu vou ter que dobrar mais aqui então eu vou cortar aqui olha ele está atrapalhando aqui eu vou cortar aqui com o alicate que eu tenho de procurar deixar essa parte aqui o mais baixo que puder para enfiar bem na gíria para ele não ficar alto vou enfiar aqui deitar ele aqui olha tá olha depois eu vou ensinar para vocês fazer uns arranjos de mesa e de centro bem bonito então veja bem aqui veja que já está mais ou menos um arranjo tá certo ele está mais ou menos um arranjo aqui então aqui eu vou ajeitar para cá puxo para cá olha você vê só com um ramalhete o que é que eu estou conseguindo fazer aí vai ter mais arranjos com esse aqui viu gente olha tá certo pronto gente então vamos lá olha eu peguei a folha da samabaia eu cortei olha para ficar menor tá deixei só aqui a ponta do arame então eu vou colocar quatro folhas de samabaia aqui tá certo para não ficar aquele arranjo muito largo tá então como tem quatro pontas eu vou colocar uma folha em cada ponta ok olha isso aqui estou fazendo um arranjo de centro com um arranjo de mesa tá olha coloquei as quatro folhagens olha aqui ó tá certo vamos continuar ornamentando o arranjo aí aqui eu vou pegar esses galhozinhos de novo olha aqui eu posso colocar aqui por cima certo olha é arranjo sempre com a visão dele para cima gente então eu posso colocar aqui três quatro tá sempre pequenininho não precisa colocar aquilo muito alto ok eu vou colocando por aqui olha estou distribuindo eles onde eu achar melhor que é para preencher tá olha aqui a gente vai preenchendo aqui olha aqui coloquei isso aqui tá eu posso colocar os pedaços de folhagem aqui esse aqui assim olha gente quando você for colocar alguma ornamentação no arranjo nessa função vocês nunca coloque ele reto assim reto é sempre meio de lado nem é muito assim e nem assim tá sempre meio deitado assim olha que dá mais um charme ok isso é uma dica importante viu então aqui você vai enfeitando onde você acha que tem necessidade de você colocar qualquer tipo de ornamentação aqui eu estou trabalhando com essas eu poderia estar trabalhando com outras mais ricas né mais à vontade mas aqui dá para vocês entender mais ou menos o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar ok eu sei que vocês não praticam muito isso não tem muito vídeo aí ensinando sobre essas questões aqui tá bem dedicadas assim passo a passo então aqui vocês estão aproveitando a situação vocês ficam observando vocês vão ter mais facilidade de fazer o trabalho de vocês aqui eu estou misturando vários tipos de folhagem você vai procurando fazer uma montagem ou quadrada ou redonda aí vai depender do que você está querendo tá eu posso fazer um arranjo de mesa ele quadrado ou ele redondo tá olha aqui eu coloquei uma parte que está saindo aqui aqui já não está então eu vou procurar colocar também para não ficar muito diferente um do outro ok aqui vou colocar aqui olha tá certo aqui olha ficou aqui como o outro também tá certo olha aqui ó tá e aqui eu vou só distribuindo a ornamentação quanto mais a pretexto você coloca mais bonito fica mais rico fica não precisa colocar de vários muito né mas você coloca um pouco de cada ornamentação que você tem claro que vai deixar o teu arranjo mais rico mais bonito ok então olha aqui eu estou colocando assim meio artificial gente porque é só para dar a demonstração mas qualquer coisa aqui você estava enfiando ele bem na agila lá no canto viu ok aqui é porque você está vendo que eu estou desmanchando para fazer para vocês verem depois desse aqui ainda vai ter outro de outro modelo com você vai perceber tá certo aqui olha eu vou enfeitando com todo o material que eu tenho pronto está bom temos aqui um arranjo de mesa ou de centro para vocês aqui olha tá certo aqui olha posso mais dar uma dobradazinha aqui nessas folhas aqui tá certo olha posso enfiar ela mais um pouco se ela ficou muito grande isso aqui eu posso puxar mais um pouco para cá tá dou uma ajeitadazinha nas flores e está aqui gente olha com um ramalhete consigo fazer um arranjo de mesa ou um arranjo de centro com poucas coisas tá e com um jarro barato até mesmo porque o jarro não aparece tá olha está certo então está aqui olha isso aqui é outro modelo de arranjo para vocês vamos continuar pronto gente vamos para outro arranjo com as mesmas flores só que um arranjo montado de maneira diferente veja que agora eu estou usando uma lata essa lata muito bonita onde você não precisa comprar né aqui eu enchi de areia mas é ah professor está muito pesada ok só que você pode fazer de várias maneiras isso aqui você pode colocar até aqui pedaço de isopor ou pode colocar jornal e daqui para cá você colocar areia ou colocar agila que ela vai ficar maneira aqui como eu estou dando uma demonstração coloquei areia dentro dela mas você pode fazer isso que eu estou lhe falando eu peguei o ramalhete das mesmas flores que eu já ensinei para você montar um arranjo e vou montar outro arranjo com elas de maneira diferente só com essas nove flores vocês vão ver que eu vou fazer um arranjo bonito e diferente ok então vamos lá então vamos lá gente olha aqui como é que a gente vai fazer esse arranjo eu vou usar a casca tá certo aquela casca de madeira olha eu falei para você uma coisa simples que você pode arranjar eu vou colocar aqui tá se isso aqui fosse agilha eu estaria fazendo a mesma coisa gente também estaria enfiando aqui essa casca de madeira aqui olha para dar um design diferente ela poderia estar pitada deixa eu subir mais aqui ela poderia estar pitada com verniz ou com tinta tanto faz ou então você coloca ela assim natural tem um arranjo montado mostrando a tampa da lata para valorizar não é o nome que está aqui da escola da gente tá gente mas para valorizar a tampa que ela está aberta eu já mostrei essa lata para vocês aqui ela na escola até gente a gente tem uma escola aqui se vocês quiserem escrever lá na escola viu se vocês já estão gostando do vídeo da gente aí no youtube você imagina o que eu estou ensinando lá na escola tá então veja bem essa lata aqui foi feita com ele mostrei já para vocês está mais para cá para vocês verem opa aqui está bom pronto então vamos lá então como é que a gente vai montar esse arranjo eu vou colocar umas folhagens aqui olha ok é o mesmo processo que eu estou falando se fosse a agila que tivesse aqui você estava enfiando na agila então eu vou fazer um arranjo diferente de todos que eu fiz para vocês verem o que a gente pode fazer com montagem de arranjo eu sei que vocês são muito carentes de montagem de arranjo mas vocês não se preocupe porque eu vou frisar muito em cima dessas aulas de montagem de arranjo aí aqui a gente vai brincar assim olha gente eu soltei as flores do ramalhete soltei elas aqui essa daqui eu vou colocar aqui no meio eu deixei ela já juntinha aqui você lembra que eu ensinei o ramalhete e vou enfiar ela aqui eu coloco o máximo que puder aqui para baixo tá certo olha veja aí eu vou aqui fazendo isso aqui vou distribuindo aqui flores aqui bem baixinha porque o intuito aqui é só mostrar as flores não é para mostrar os talozinhos da flor tá e não ficar cobrindo a lata é um trabalho mais delicado que a onda também vai deixar um trabalho bonito ok algumas você pode colocar mais alta gente montagem de arranjo não tem limite ok é uma coisa bem criativa que eu tenho certeza que vocês tem dificuldade porque quase as pessoas não ensinam a montar arranjo né montar arranjo não é você pegar um bolo de agila colocar um buquê de fru lá e dizer é um arranjo montado isso aí não é não é assim arranjo você tem que ter criatividade noção de espaço com o que você pode economizar isso é uma montagem de arranjo tá e você para montar um arranjo bonito não precisa você ter flores grandes você não precisa ter muitas flores com pouquinha flores você pode fazer um arranjo muito bonito tá certo olha aqui então veja aqui você colocou uma peça você não gostou retira e vai colocando de acordo com o que você está gostando que está ficando o arranjo você veja que eu sempre estou usando as pituquinhas que eu ensinei para vocês a pimenta e outras coisas que depois eu vou ensinar para vocês em ornamentação tá então vamos aqui olha mais folhagem vou colocar outra folhagem aqui veja estou fazendo uma arranjo aqui com nove flores e aquelas folhas que eu usei para fazer o ramalhete né pouca coisa tá você vai selando por isso que é importante aquilo que eu falei para vocês do cabinho colado até aqui porque olha aqui eu brinco com a folha como eu quiser olha aqui tá vendo deixo ela dobro ela aqui dobro a pontinha dela aqui faço com ela o que eu quiser tá então vamos lá vou colocar outra folha aqui certo então veja o que que eu estou conseguindo fazer aqui gente com aquele ramalhete aqui eu posso colocar galinho aqui estou querendo sempre procurando deixar a tampazinha aparecer tá eu poderia colocar mais folhagem aqui mas não é o meu intuito aqui tá certo meu intuito é deixar a tampa lá aparecer então eu coloco mais capizinho aqui tá aqui cabe outra flor vou colocar aqui tá olha aqui ó vou preenchida uma mais alta uma mais baixa né vou colocar umas molinhas aqui olha olha já dá um diferencial mais bonito tá outra molinha aqui no meio então veja gente fica um trabalho barato tá certo porque uma lata dessa você encontra no lixo né então muitas essas coisas gente eu ensino lá na escola pra vocês economizar pra vocês não tá precisando comprar jarro cariço agila eu ensino vocês lá vocês pegam não precisa nem tá comprando agila atrás da sua casa se você mora numa casa tem agila eu ensino preparar agila tá certo olha aqui ó muito obrigado a vocês que estão chegando agora aluna nova a gente tá com muito aluna nova o canal graças a Deus tá indo muito bem tá certo muito obrigado obrigado você também que tá chegando agora pela primeira vez a gente tá com mais de 70 vídeos aí pra vocês assistir aí à vontade tá sempre uma aula diferente da outra tá com delicadeza graças a Deus a gente tem uma bagagem de conhecimento tanto eu como a professora Jace então quando sou eu que tô ensinando aqui a professora já está e assim a gente vai porque a gente tem a escola da gente então a gente fica aqui fica na escola né então tá aqui gente olha a senhora que pediu pra fazer um arranjo com o ramalhete né eu não fiz só um mas fiz quatro aí pra vocês veja que eu não preciso de muita coisa pra deixar o arranjo bonito né pouca coisa você já deixa um arranjo agora me liga por quanto é que você vende um arranjo desse gente o que é que você gastou aqui olha um pedaço de madeira aliás não é nem um pedaço de madeira é uma casca de madeira tá certo nove cajado as pimentinhas que eu mesmo ensinei vocês fazerem uma lata e tá aí outro arranjo feito de maneira diferente tá certo não vou colocar mais nada porque senão também vai ficar muito cheio tá pra você deixar um arranjo bonito não é a quantidade de acessório de flor que você vai deixar ele bonito então veja que é um trabalho diferente espero que vocês façam goste ok ok